Parabéns ao Santa Rosa. Esse resgate tão bonito e também tão cheio de recordações foi para homenagear os 134 anos do Santa Rosa, que é essa casa atemporal e que conta também parte da história da nossa cidade. Mas lembrou também com muito carinho tanta gente boa que já partiu. Então nesse dia de finados, nossa saudade, nossa gratidão e nosso respeito a todos. E assim a gente se despede. Outras notícias locais amanhã, bem cedinho, no Bom Dia Paraíba, uma ótima noite para você. E assim a gente se despede. E assim a gente se despede. JPB 2. Oferecimento Rede Farma. 40 anos com você.